Casa Estilo Design, temporada de verão. Renan Marque, da Cabe Propaganda, responsável pelo nosso, por desenvolver o nosso site, todas as mídias sociais, quer dizer, uma maneira de estar ampliando ainda mais o nosso programa, além da telinha, né? Renan, obrigado por estar conosco aqui no nosso Casa Estilo. Não, imagino, prazer é todo meu. Renan, todo mundo já percebeu que o nosso site sofreu uma grande mudança, na sua estrutura. Eu acho que desde que o programa existe, nunca foi tão amigável, tão fácil da gente navegar. Esses são os elogios que a gente tem recebido, né? Agradeço aí, você é o responsável por desenvolver o site dessa forma, não é? Mas eu acho que tem alguns pontos muito importantes que a gente poderia ampliar aí como visão pros nossos amigos de casa, né? Claro. Bom, primeiro eu que queria agradecer, todo mundo tá falando bem do site, né? E esse trabalho, apesar de a gente estar fazendo esse trabalho, todo mundo que elogia é quem acaba ajudando no trabalho, né? Porque é escutando o piano da pessoa, ouvindo o que cada um gostaria, como, olha, tenho dificuldade nisso daqui, ficaria mais fácil daquele jeito. É escutando tudo isso que a gente consegue melhorar, né? E graças a Deus a gente tá agradando bastante gente ultimamente, mas a intenção é cada vez tornar ele mais acessível e mais fácil, né? E a ideia agora que a gente tá fazendo é ampliar o programa, tornar o programa multiplataforma, né? Através do site, das mídias sociais, no Facebook, no Twitter. Agora também tem a novidade que a gente também tem um blog, né? Que o blog, aliás, é o código que vai escrever, tem um conteúdo complementar. Isso que é legal, né? Você tem essas mídias, mas cada uma funciona bem no seu papel. Então você vai ter um blog, não adianta você repetir o que tem no programa, você tá complementando a informação que tem no programa, né? Então acho que com essas ferramentas, quem gosta do programa só vai curtir mais ainda, né? A ideia do blog, inclusive, foi justamente... Muita gente ainda gosta de ter material na mão pra ler, ou às vezes necessita imprimir, né? E algumas das matérias acabam sendo realmente muito interessantes. E as pessoas vinham solicitando isso, né? Não só, nem sempre o vídeo cumpre toda a função. E a ideia do blog é acrescentar um pouco, trazer essa parte escrita também, e complementar visualmente, né? A questão do programa, né? Eu acho que tem um ponto muito legal, além da facilidade que o nosso telespectador hoje tem, de acessar aquelas matérias que ele gostou, que queria rever, ou mesmo aquelas pessoas que participaram, né? E querem ver as suas matérias, não importa onde estejam. Eu tenho família do Rio de Janeiro que acompanha o programa do Rio de Janeiro. Isso é super interessante da gente perceber, assim como outras pessoas. Em São Paulo, a gente percebe que ampliou muito nesse sentido, né? E aí tem uma facilidade grande, que não tem nada fechado, né? Qualquer... o site é totalmente aberto, as pessoas podem baixar os vídeos, né? Muita gente tem dúvida como fazer isso. Dá pra ajudar a gente? Claro, claro. Todo mundo pode pegar o vídeo através do site, tem um canal no YouTube também, que muita gente assina, e assim que tem um vídeo novo, já recebe essa atualização, já vê primeiro também. E tudo isso é compartilhável, né? Por exemplo, no Facebook a gente acabou de criar a fanpage, já tinha o seu perfil pessoal, que já tem vários conhecidos, vários clientes, mas agora tem a fanpage do programa, onde a gente tá sempre divulgando os programas, matérias que foram no ar. Então, além do site, a gente usa essa ferramenta pra divulgar. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um cliente, tive minha matéria veiculada no programa, vou lá no Facebook, também tenho, eu posso pegar aquele vídeo e compartilhar com os meus usuários também. Então, o próprio cliente pode fazer isso, um entrevistado que apareceu, ou de repente, alguma pessoa que gostou da matéria, porque não, vai lá e compartilha esse vídeo. Compartilhando esse vídeo, por exemplo, colocamos um vídeo novo na fanpage do Facebook, eu quero compartilhar, como que eu faço? Eu posso, se eu sou um usuário, se eu tenho um perfil, eu posso só compartilhar, clicar no compartilhar, que toda a minha timeline vai ver, todos os meus amigos no Facebook vão ver aquela veiculação, ou então, se eu quero mostrar pra alguém específico, eu compartilho, e na mensagem que posso escrever no vídeo, eu escrevo o nome dessa pessoa. Sabe quando você vai escrever um recado no Facebook, que aparece o nome da pessoa que completa sozinho? Se eu fizer isso, essa pessoa que eu estou mencionando, automaticamente vai receber esse vídeo no perfil dela. Então, sou um arquiteto, mencionei numa loja e quero que essa loja veja, vou lá no Facebook, compartilho e menciono o nome dela, que com certeza ela vai ver no perfil dela também. Esse é um dos meios, né? Você pode, através do Twitter, retweetar a mensagem, replicar a mensagem, você pode, no site mesmo, pegar o link no YouTube e recomendar esse vídeo. Quer dizer, opção não falta, né? Tem várias maneiras de... e qualquer dúvida que tiver também, no site tem um campo de contato, que tem uma mensagem automática. Tem alguma dúvida? Manda essa dúvida pra gente, que ajuda a gente a desenvolver cada vez melhor esse site e também a gente esclarece a dúvida da pessoa, né? Bom, você vê que facilidades é o que a gente queria e a gente já percebeu que isso tem conseguido, realmente, né? Já me perguntaram justamente sobre o YouTube. Hoje nós temos, então, um canal, né? Do Caso Estilo Design no YouTube. E já me perguntaram, quer dizer, se eu digitar Caso Estilo Design, possivelmente vai aparecer uma sequência de vídeos por causa do canal. É, vão aparecer os vídeos, geralmente são os vídeos mais acessados, que não necessariamente são os mais atuais. Então, por exemplo, se você está procurando uma coisa específica e não apareceu na sua primeira busca, logo os primeiros vídeos você vai ver que o canal é o canal Caso Estilo Design. Se você entrar no canal, vai ter uma listagem completa de todos os programas que apareceram e daí no canal, sim, do mais recente para o mais antigo. O que também tem essa listagem no site também. Se entrar no site e entrar no arquivo, tem essa listagem tanto por programa, que você pode ir voltando, como tem a lista completa também, a temporada da Aqui Decora, agora a temporada de verão, o número do programa e todas as trações que teve em cada programa. Isso facilitou, inclusive, para a nossa produção desenhar o ano dividido em temporadas. Mais ou menos a cada quatro meses, nós vamos separando as matérias, todo o pensamento em cima das pautas, as ideias e tal, são trabalhadas dentro das referências das temporadas. Então, começamos com essa estrutura na Santos Ag Decor, seguimos para a temporada de verão, já estamos pensando na temporada que a gente provavelmente vai chamar de outono e inverno, a priori nas primeiras reuniões que tivemos é essa, mais ou menos a linha, que devemos tomar. E inclui aí algumas feiras importantes, que a gente pretende estar acompanhando. Feiras e também mostras de decoração, como a Casa Cor, que acontece entre abril e maio, a Revestir, que também acontece por esse período. Então, a ideia é justamente estar trazendo para o nosso telespectador informação útil, interessante, que ele possa utilizar no dia a dia, se ele não contrata um profissional, também ele tem essa possibilidade, mas às vezes ele quer experimentar sozinho. Também estamos tentando criar um pouco essas possibilidades. É uma questão, uma pessoa que de repente não está querendo investir um dinheiro tão grande numa reforma, eu queria mudar minha casa, mas agora estou sem dinheiro, o que eu posso fazer? Tem várias ideias, várias coisas acessíveis, inclusive citando até os próprios locais que a pessoa pode encontrar, porque não adianta você dar uma ideia e não falar onde a pessoa pode encontrar, não dar, não posicionar essa pessoa. Então, acho que acaba funcionando bem para isso. Você vê que os próprios quadros a gente procura trabalhar. Sua Casa com Estilo tem exatamente esse conceito, da simplicidade, do simples que funciona, das boas ideias que agradam. Naquele momento em que você vai fazer uma reforma grande, precisa contratar um profissional sem dúvida nenhuma. Quero dar um tapa no visual da minha casa, uma coisa mais rápida, sem grandes investimentos. Também tem ideias para isso. Quero ver casas maravilhosas. A gente também vai procurar mostrar e compartilhar isso com o nosso telespectador. Isso serve de referência até para o profissional. O cliente viu, vai contratar um profissional e fala, olha, eu gostei daquilo, eu queria mais ou menos esse estilo. Então, facilita o trabalho do profissional também. Até para quem quer fazer uma reforma um pouco maior, às vezes quer fazer reforma, mas não tem ideia, então não sabe passar isso para o profissional. O profissional também não pega seu estilo. Então, é legal que deixa ajuda, ajuda a falar assim, ah, eu gostei daquilo, não gostei daquilo. Já é uma boa ajuda. E é legal também comentar que você falou esse negócio de mostras das feiras. E o programa acaba, no site, essa é uma vantagem, acaba virando um arquivo. Então, o profissional vai montar um ambiente na Santos Arquidecor de 2012, por exemplo. Ele pode rever toda a feira do ano passado e ver o que já foi feito, o que não foi feito, para poder inovar. Então, acaba virando realmente um arquivo. Bom, dá para imaginar que tem muita coisa legal que a gente vai poder explorar justamente com esse tipo, com essas outras plataformas que a gente vai ampliando aí. Bom, a Cabe Propaganda não cuida só do nosso site, sem dúvida nenhuma. Cuida também da revista Mixedecor, da querida Laís Iglesias. Eu sei que está vindo uma edição nova por aí, ele não vai poder me contar nada, mas deixa para os nossos telespectadores, que certamente podem também acompanhar as matérias super interessantes, toda uma diagramação nova que essa revista tem apresentado, de uma maneira muito legal também. Eu tenho gostado muito, tenho acompanhado. Parabéns, eu sei que faz parte do seu trabalho também, né, Renato? É, e é outro lugar que também a gente está trabalhando muito com online, né? Porque a revista está indo para a quarta edição, a quinta edição vai sair em fevereiro agora, mas todas as outras edições... Desculpa, a quinta edição está saindo em fevereiro agora. E as quatro edições anteriores você pode entrar no site, pode acessar a revista inteira. Então, além de ela já ser distribuída gratuitamente, já chegar num número grande de clientes, no site também você pode acessar. Não pegou a primeira edição, não está achando ela impressa? Entra no site, tem inteirinha para ler, e tem para ler como se fosse uma revista física, né? Você vira a página, você lê a matéria. Então, o site está sendo muito bom nesse ponto para a revista também. Então, graças a Deus, estamos recebendo bastante elogio para a revista também. Renan Marque, aqui da Cabe Propaganda, o nosso caso estilo design. Bom, ele é responsável por tornar o nosso programa ainda mais visto, né? Com outras plataformas, principalmente utilizando a internet. Renan, é um prazer imenso. Foi uma grande descoberta que, felizmente, a Laís Iglesias, né? Foi o nosso primeiro contato. Quero agradecer a Laís, aproveitar e aí desejar que seja mais um sucesso essa edição, a quinta edição da Mixedecor, né? Deus quiser. Parabéns a vocês. Obrigadão, obrigado, Claudio. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já, já. Não sei daí. E aí 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 E aí